Olá, bem-vindos para mais um vídeo do canal, dessa vez no canal do Professor Kennedy. Para quem não me conhece, eu me chamo Natasha, tem um canal aqui no YouTube que se chama EstudaQuePassa.Medicina e hoje o Professor Kennedy me chamou para dar algumas dicas de estudos para vocês. Então pegue um lápis, pegue um caderno e anota tudo. Um erro que muitos alunos cometem é estudar o que gosta e deixar para lá o que não gosta. Por exemplo, eu amo Biologia e eu vou estudar só Biologia. E eu odeio Matemática, eu vou deixando Matemática para depois, não vou resolvendo exercício. No final do ano, isso vai pesar, porque a prova de Matemática vai cair com o mesmo peso de Biologia para mim. Então você tem que pensar nisso. Você não gosta de Matemática? Estude mais ela. Parece estranho, tipo, é ruim. É ruim? Nossa, é demais. Assim, é terrível você ter que estudar uma coisa que você não gosta. Mas é necessário para você ser aprovado. Então, se você odeia Física, odeia Matemática ou se você odeia Biologia, estude mais essas matérias e seja bom nelas. Porque nas outras matérias você já é bom. O pouco que você estuda nas outras, você já pega o conteúdo. Então você precisa de mais tempo, você precisa de mais concentração ali, mais tempo de estudos nas matérias que você vai ruim. E resolva muito detalhe. Esse foi o vídeo de hoje. Não esqueça de se inscrever no canal do Professor Kennedy e no meu canal, estudaquepassa.medicina. Eu também sou bem atuante no Instagram, estudaquepassa.medicina também. Então me siga lá. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi um pouquinho de dicas, assim, que eu tenho para dar. Uma dessa eu volto aqui outro dia. E eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.